Para além do que mostrou aqui a Conceição, o que mais me chamou a atenção foi também eu apercebi-me que existem lá pessoas de todas atiradas, tanto tinha gente muito jovem como tinha gente já com uma certa idade e a postura era a mesma, era de alegria, de amizade, que eu sentia que havia muita empatia entre as pessoas, muita amizade, muita colaboração quase como se fosse uma família em ponto grande, foi isso que mais me chamou até a atenção e que as pessoas se podem levar com muita vontade, independentemente do conforto, que falaste muito bem, Conceição, claro que é sempre bom jantar num lugar bonito, agradável, confortável, em que somos tratadas como rainhas, não nos falta nada e acho que sinceramente foi isso que me desfrutou mais a atenção, foi viajamento de gente, certamente gente com formação académica, mas também gente simples e que não é impedimento para lá chegarem ou subirem ao palco, é isso que eu também fiquei com essa impressão. sempre valho e gostei de ser criado. Obrigada.